Mantemos somente a borda e aplicamos uma ponte chamada de bridge ou bride, né? A ponte aqui também não funcionou, deixa eu ver por quê, porque aqui já está colado. Então vamos só fazer aqui um target mesmo, vamos pegar aqui um target valve e vamos soldar aqui edge com edge, tá? No caso aqui o bridge ainda está habilitado, vou fazer aqui sem ele. Então vamos lá na nossa imagem mais uma vez, vamos soldar todas essas edges aqui, uma por uma. É um pouco trabalhoso, mas dá um resultado muito satisfatório aí o resultado do modelo. Então vejam aí aqui, agora está certinho. Voltamos lá na nossa referência mais uma vez, tá? Vamos ver aqui como está ficando agora. Tem esse buraquinho aqui do lado aqui e aqui temos uma entrada para um chip. Nessa entrada para o chip é basicamente o mesmo que nós fizemos aqui e nesse buraquinho o mesmo procedimento que nós fizemos aqui do lado. Então vamos começar aqui com um buraquinho. Vou pegar aqui a nossa ferramenta shift loop do Graphite Modeling, que ela é mais rápida, e eu vou fazer aqui um pequeno buraco, então uma pequena cavidade. Então fazemos aqui a conexão cruzada primeiro. Isso aqui eu já ensinei em outras oportunidades. Então se você não viu, dê uma olhada aí nas aulas anteriores. Nós vamos aplicar aqui então o chamfer. Perfeito, subimos um pouquinho, removemos essa borda aqui. Antes de remover essa borda, vou vir aqui em Polygons e vamos aplicar um Dill Poly para deixar mais arredondado. Excluímos e fazemos aqui uma nova borda, só para deixar esse efeito aqui de borda reforçada. Do outro lado aqui não é diferente, então vamos só aproximar aqui os pontinhos. Mais uma vez fazemos aqui um Connect. Vamos pegar a ferramenta shift loop mais uma vez. Vamos fazer aqui um Connect mais ou menos nessa parte aqui. Vamos lá na vista front, para poder comparar a distância e vejam que ele vai rodear aqui nessa área mais ou menos. Então fazemos o mesmo procedimento, vamos deixar aqui uma Edge. Fazemos aqui mais um Connect nessa parte aqui, eu acho que vai ficar bom. Fazemos um novo Connect. Aí esse Connect aqui, vou fazer um Chamfer. Vamos chamfrar essa área aqui, vamos aumentar um pouquinho mais. E agora pegamos essas linhas, ou essas Edge, e distanciamos ela um pouquinho aqui, só para dar esse efeito aqui de abertura. Depois de feito isso, nós vamos aplicar mais um Inset. Aqui eu tenho que até corrigir um pouquinho essa altura, está muito baixo, então vamos deixar aqui um pouquinho mais alto. Aqui está bom. Fazemos novamente aqui um Inset, inserindo essa superfície. Reforçamos essas bordas, eu já sei que eu vou precisar aqui adicionar mais Connects. Então eu vou colocar três Connects aqui na borda. E aqui eu vou começar agora deixando mais arredondado. Então vamos pegar esses pontinhos aqui do lado. Inclusive eu vou pegar aqui as Eds, para ficar mais fácil. Vamos trabalhar o escalonamento, deixando um pouquinho mais arredondado. Aqui no meio também. Selecionamos tudo. E aplicamos um Inset. Então aplicamos um Inset aqui pequeno, não precisa ser grande. Aqui está bom. Lá na nossa referência, nós temos um buraquinho também. Então temos aqui uma entrada pequena. Vou fazer essa mesma entrada aqui. Então para isso, selecionamos essas Eds. Movimentamos aqui um pouquinho para o lado. Vou pegar a ferramenta Shift Loop mais uma vez. Poder conectar essa Ed aqui. E aqui eu vou começar já a fazer esse buraco, essa cavidade. Então fazemos uma conexão cruzada mais uma vez. Através aqui de um Connect. Depois fazemos um Chamfer. Chamframos essa entrada. Aplicamos o Diopoli. Ferramenta Diopoli aqui do nosso painel Graphite Modeling. E aqui vou aplicar um Extrude. Nessa borda aqui vamos fazer um Ring. Ctrl Polygon. E aplicamos aqui somente para poder fazer uma marca. Então vamos jogar aqui para dentro. E um pequeno Inset também. Só para reforçar mesmo. Como se fossem dois Connects. Depois de feito tudo isso, vamos ver aqui com o Turbo Smooth como está ficando. E temos aqui a base do nosso aparelho. Esse meio aqui está muito oval. Então vamos aplicar aqui mais um Connects internamente. Então para isso eu vou até aplicar aqui um Chamfer nessas linhas. Vamos chamfrar primeiramente. Para distanciar mais. Acho que aqui está bom. Fazemos mais um Connects aqui no meio. E vamos aplicar o Turbo Smooth agora. Agora sim já está melhor. Esses buracos aqui, se vocês quiserem reduzir ele um pouquinho também. Talvez fique até interessante. Nós vamos selecionar aqui as bordas. Primeiro. Vamos fazer um Ground. E vamos reduzir aqui os buracos. Primeiro eu tenho que selecionar os polígonos também. Deixar aqui a seleção da borda. Aqui na verdade nem vai ficar muito bom não. Vou começar aqui removendo essa borda. E vou fazer aqui em uma das bordas somente. Vamos fazer aqui a seleção agora sim. Reduzimos a borda. Aplico um Cap. Seleciono essas bordas. Selecionamos aqui todas elas. Aplico um Inset. Para inserir aqui em uma superfície. E removemos essa borda. E assim a parte de baixo do aparelho está pronta. Lá nas partes laterais desse aparelho nós temos aqui os botões. Então nós vamos ver aqui que desse lado aqui aparentemente não tem nada. Só tem esse risquinho aqui. Esse risquinho pode ser feito até na textura mesmo. Já desse outro lado aqui eu vou distanciar aqui para a gente poder visualizar. E eu tenho aqui alguns botões. Eu tenho um botão aqui de volume e de ligar. Então mais ou menos nessa altura aqui a gente vai ver que os dois botões estão sobrepostos. Então vamos voltar lá no nosso Edit Poly. Vamos selecionar as Edges. E eu vou deixar aqui as Edges no mesmo alinhamento. Observem aqui que o alinhamento é exatamente o mesmo. Vamos deixar aqui no mesmo alinhamento. Aqui na parte de baixo também fazemos o mesmo alinhamento. Aqui eu vou pegar essas Edges aqui que estão sobrando. Algumas linhas. Perfeito. E agora é só fazer os botões da mesma forma que nós fizemos lá embaixo. Eu vou começar com esse botão aqui do volume. O botão maior. Vamos lá na vista front. Vou pegar aqui dois pontinhos apenas. Então pegamos esses dois pontinhos aqui. Distanciamos esses dois pontos. Distanciei aqui perfeitamente. Fazemos aqui um Connect. Esse Connect aqui com dois segmentos. Ou três no caso. Vou deixar mais próximos a borda. Selecionamos através dos polígonos. Vou selecionar aqui todos eles nesse meio. Aplicamos um pequeno Inset. E em seguida aplicamos um Extrude. Só para fazer o efeito do relevo do botão. Se você quiser reforçar um pouquinho mais aqui é só aplicar um novo Inset. Que na hora de aplicarmos o Turbo Smooth ele vai ficar bem arredondado aí como vocês podem ver. Na parte de baixo é o mesmo procedimento. Não muda nada. Então vamos voltar aqui na parte de baixo agora. Vou pegar aqui o botão de liga e desliga. E faço o mesmo procedimento. Primeiro eu vou distanciar aqui os dois pontos. Distanciei. Pegamos essa linha aqui. Aplicamos um Ring. Connect. Com dois ou três segmentos. Selecionamos essa linha central aqui. Através de um Contra Poligon mesmo. Aplicamos um Inset. Apliquei aqui um pequeno Inset. Só para reforçar a borda. Depois aplicamos um Extrude. Vou aplicar aqui até dois Extrudes. Para reforçar mais. E depois um pequeno Inset. Somente isso. E aplicamos o Turbo Smooth. E veja que o botão aqui já vai aparecer para a gente. Bom. Aqui aparentemente está ok. Não temos mais nada para mexer no nosso frame. E falta fazer somente esse relevo da câmera. Aqui no relevo da câmera. A gente consegue perceber que ele tem essa ondulação aqui. Para esse relevo da câmera. Nós vamos selecionar a parte azul agora do nosso smartphone. Vamos pegar inclusive essa parte azul aqui. Vou posicionar aqui. Através da vista Front. Vamos criar aqui mais uma cópia em instância. Rotacionamos 90 graus. Ou 180 aliás. Vista Front. Botão F. Posicionamos aqui bem na frente. E agora. Veja que todas as cópias são instâncias. Nessa parte aqui. Eu vou ativar a opção See True. O atalho é Alt X aqui. O See True. Só para vocês verem. Vamos tirar agora o Turbo Smooth. E observe que quando eu aplico o Turbo Smooth. Ele acaba dividindo muito essa área. Então eu vou aplicar o Turbo Smooth com um segmento somente. Vamos colocar aqui somente uma divisão. Apliquei o Turbo Smooth. Agora vamos aplicar mais um Edit Poly aqui acima. Edit Poly só para confirmar. Fazemos um Connect aqui no meio. Deixamos o Connect mais ou menos nessa altura. Aqui também eu vou fazer mais um Connect. Fazemos um Ring. E um Connect deixamos aqui mais ou menos nessa altura também. Só para distanciar bem aí o modelo. E aqui eu vou aplicar um Inset. Então eu vou começar aqui com primeiramente um Inset. Para inserir essa superfície. Depois eu vou aplicar um Extrude. Aqui está mais ou menos do jeito que eu imagino. Vamos visualizar agora com um novo Turbo Smooth. Por cima desse modelo. E vejam que já começa a aparecer aqui o formato da câmera. Só que eu preciso que ela tenha mais definição. Então eu vou voltar aqui abaixo agora. E vamos adicionar mais uma linha. Então eu vou pegar aqui o Shift Loop. Adicionamos uma linha aqui acima. Mais uma linha aqui abaixo. Vamos ver como que vai ficar agora a definição. Então eu aplico o novo Turbo Smooth. E vejam que a câmera ela começa a aparecer. Para finalizar. Eu vou pegar o modelo aqui das fotos. Só para a gente ver aqui os detalhes. E nessa câmera aqui na verdade não tem muita coisa não. É só mesmo essa elevação. E essa bordinha aqui mais rígida. Então isso aqui nós vamos fazer depois através do mapeamento. Mas nesse primeiro momento eu vou só aplicar aqui um Inset nessa área. Então começamos aqui com o Inset. Inserimos essa superfície aqui. Aplicamos o Turbo Smooth. Vejam que já ficou muito melhor agora. E nesse frame aqui também eu vou aplicar mais um Connect. Então aqui vamos pegar aqui um Shift Loop. Aplicamos um novo Connect. E visualizamos aqui o nosso resultado final. Lá na vista Left, botão L. Eu quero observar aqui na vista Front, aliás. Eu quero observar aqui qual que está a altura. Como que está a altura dessa câmera. E vejam que está muito alto. Então eu vou voltar aqui no nosso Edit Poly. Tipo Edit Vertex. E vamos aproximar aqui mais. Vamos deixar aqui bem pertinho. Perfeito. Aqui eu vou somente fazer aqui um leve desnível. Só para dar um efeito aqui diferente no aparelho. Lá na vista Top faço o mesmo procedimento. Fazemos aqui um leve desnível também. Perfeito. E aplicamos o Turbo Smooth. Vamos ver aqui o resultado final. E aqui nós temos a base sólida do nosso aparelho. Ademais aqui não tem nenhum detalhe. Observem que nas imagens aqui não tem mais detalhes para resolver. A parte da câmera nós podemos resolver com textura e mapeamento. As duas câmeras aqui. E o restante foi através da modelagem. Vocês viram aí que nós criamos tanto a parte do visor. A parte do display. Quanto a parte aqui do frame. Que seria a parte externa do nosso aparelho. Só para finalizar aqui. Vejam que fica um pouquinho fora aqui através do nosso Turbo Smooth. Então posso voltar aqui a qualquer momento. No Edit Poly. E puxamos esses polígonos aqui. Ou esses pontinhos um pouquinho para dentro. Então peguei aqui. Puxei um pouquinho para dentro. Aplico o Turbo Smooth. Veja que já corrige aqui para a gente. Faço o mesmo procedimento em todos os lados. Então faço aqui esse mesmo ajuste mais uma vez. Puxamos um pouquinho para dentro. Passo aqui embaixo também. Puxo um pouquinho para dentro. Do outro lado. E na parte de baixo também. Então isso aqui na verdade são ajustes. Que nós vamos fazendo aqui até alcançar o resultado mais próximo possível. Lá da nossa referência. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa videoaula de modelagem. Na próxima videoaula nós vamos aprender como fazer a parte do mapeamento, a texturização, a iluminação e a renderização. Conto com vocês mais uma vez. Principalmente para você que está chegando agora. Eu quero te convidar a participar do nosso canal. E em breve nós vamos ter mais novidades, mais videoaulas bem avançadas como esta. No mais, eu aguardo vocês na continuação. Deixo um grande abraço a todos. E bons estudos. E bons estudos.